Oiê, tudo bem com vocês? Ó, hoje o nosso programa De Furlan na sua casa tá aqui no Butantã e a gente veio conferir de pertinho o sonho realizado, o apartamento da Joyce e do Humberto. Vamos lá? Chegamos, hein? Primeiro andar, apartamento número 13. Pra mim é um número de sorte, hein? Tô louca pra saber como é que ficou esse apartamento. Oi, tudo bem? Tudo bom, Joyce? Seja bem-vindo. Ah, obrigada. Vamos entrar? Coisa boa, Joyce, tudo bem? Tudo ótimo. Você nos receber aqui na sua casa. Prazer. Pra mostrar esse sonho aqui realizado. Tá lindo, né? Mas eu tô sentindo falta de alguém. Cadê o Humberto? Ah, o Humberto, ele deu, ó, o cambau. Fugiu. Fugiu. Tem vergonha? Tem, muita vergonha. Aí tá trabalhando agora. Desculpa dele, vai. Diz que tá, né? Eu acho que tá escondido lá embaixo no prédio, tudo bem. Joyce, a gente tá aqui pra conferir de pertinho como é que ficou o seu projeto, a realização do seu sonho, né? Vocês fizeram a casa toda com a Deferlã? Foi toda, completinha com eles. E aí vocês conheceram a Deferlã de que maneira? Como é que foi o primeiro contato? O primeiro contato foi através da televisão. A gente viu, vimos o comercial. E uma chamada pra conhecer a loja, que tinha uma promoção especial pro final de ano, na época que a gente comprou. E a gente foi lá, mas assim, sem compromisso, achando que só ia ver mesmo, ia ser pura enganação, sabe? Sem intenção. Só pra conferir como é que funcionava. E aí, como é que foi? O atendimento, bom, você tá falando que vocês não chegaram lá pra comprar efetivamente, né? Mas o que que resultou, então, nesse negócio fechado aí que vocês acabaram fechando com a gente? O atendimento inicial, né? E aí, vendo toda a construção do sonho, porque aí junto já o vendedor já começou a fazer a montagem do nosso projeto. O projeto, aí a gente começou a visualizar, começou a ter aquele encantamento todo, e aí foi incitando pra que a gente quisesse fechar o projeto. Até a hora da negociação, que foi perfeita, foi. Ah, vamos falar um pouquinho, essa questão da negociação. Vocês chegaram na loja, o atendente, o nosso design fez um projeto bacana, praticamente de vocês, ficou tudo lindo e maravilhoso, mas aí vamos falar de preço, foi isso? Isso. Aí, o que que aconteceu, o que foi mais interessante? Eles fizeram de uma forma com que a gente pudesse comprar esse sonho, né? Eles possibilitaram isso, por exemplo, eles jogaram as parcelas pra quando a gente tivesse realmente a primeira parcela, pra quando a gente tivesse condição de pagar, que foi lá pra janeiro. Então, eles facilitaram muito, além da qualidade do material, foi tudo em MDF, né? Que foi super, foi um diferencial, né? As outras lojas, pra baratear projeto, eles empurram o que? Aquelas madeiras que não são de boa qualidade, né? Mais simples, né? Aqui o projeto todo é em MDF. Todo é em MDF, toda. Isso que é bacana na Defurlan, além de você ter a garantia da melhor qualidade no seu móvel, você tem algo que é um diferencial no mercado, que é a negociação. Porque cada caso é um caso pra Defurlan. Então, assim, dá pra negociar a entrada, dá pra negociar as parcelas, dá pra negociar um desconto no seu projeto. A Defurlan é muito aberta nesse quesito negociação, e isso fez toda a diferença pra vocês. Sem dúvida. Bom, eu vi que vocês fizeram a cozinha, que tá maravilhosa, fizeram essa ilha aqui, que foi incrível. Fizeram o home, fizeram os dormitórios. Ou seja, a casa super completa. E aí a gente entra numa questão que eu acho fundamental, que é a questão da montagem. Porque a Defurlan tem equipe própria, os montadores são próprios, e isso faz muita diferença. Como é que foi esse processo da montagem, Joyce? A montagem, ela foi totalmente agendada, isso foi muito interessante. O tempo todo a central de atendimento entrava em contato pra verificar minha disponibilidade com a disponibilidade e agenda dos montadores. Os montadores são super prestativos. Eles são organizados, são limpos. Isso é muito importante, porque eles conseguiam organizar, eles faziam toda a montagem final de montagem, eles arrumavam, deixavam tudo na vida. Aí a gente fica feliz, né? Com certeza. Porque vir pra nossa casa, sujar e não limpar, a gente fica meio... Embora a desabedição. Isso é legal. E olha, o mais importante, a Defurlan sabe quem é que está entrando aí na sua casa, equipe de montagem própria, isso é muito legal. Joyce, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, o projeto foi bacana, eu atendi aí como você falou, mas assim, a gente tem um apartamento com o nosso site, compacto, hoje em dia é super comum, né? O seu apartamento tem 55 metros quadrados e eu e a minha equipe ficamos impressionados. Porque a gente chegou aqui e falou, nossa, parece muito maior. Você acha que o projeto da Defurlan fez a diferença no espaço? Sem dúvida alguma, sem dúvida. O planejado, o planejamento, a estrutura que eles possibilitam pra que a gente monte o nosso apartamento e a deco e as nossas necessidades, isso amplia muito, eu ganhei muito espaço. Não, gente, o apartamento ficou sensacional, vocês estão conferindo aí nas imagens. Agora, fala um pouquinho pra gente do pós-venda da Defurlan, essa relação do cliente com a nossa empresa depois que tudo já está montado aqui na sua casa. Como é que foi? Eles são impecáveis, assim, não tem do que reclamar. Eu acho que isso é muito importante e isso faz com que eu esteja aqui falando com vocês, que é pra que as pessoas saibam o que é bom e ele precisa ser dito. E eles são muito bons mesmo nesse sentido. O SAC é muito, muito bom, muito solícito, muito responsável. Eles posicionam a gente, isso é muito importante. Eles não deixam a gente viver na vida. E pra nós, gente, um depoimento como esse é motivo de grande satisfação, né? Porque o nosso conceito não é só vender. O nosso conceito é que os nossos clientes realizem os sonhos e sejam felizes, morando nesse sonho. Muito legal, Joyce. Então, olha, você que quer fazer a sua casa, você que está sonhando aí em ter o seu projeto, consulte a Defurlan. Eu falo, porque eu estou aqui gravando em nome da Defurlan, eu conheço a qualidade, eu conheço a empresa, mas eu quero que a Joyce fale pro pessoal que está assistindo a gente aí nas redes sociais. Você indica a Defurlan e por que você indica a Defurlan? Gente, eu indico a Defurlan porque além de qualidade, qualidade na entrega, na montagem, qualidade também no pós-venda, que isso é muito importante. A gente que está aí lutando pelo sonho da casa própria, né? Isso é muito importante. E a possibilidade também de negociação. Vocês estão numa empresa onde te possibilita comprar o seu sonho, isso é muito importante. Ou seja, você tem que valorizar o seu dinheiro. E com a Defurlan, pode ter certeza que é isso que acontece. Agora, Joyce, minha mãe me ensinou que eu não posso chegar de mãos abanando na casa das pessoas, tá? Então a gente trouxe aqui uma lembrancinha pra você, um presente. Olha, um mixer. Obrigada. Pra você e o Humberto, que não está aqui agora. O Humberto está aí vendo. A gente vai ter que fazer uma nova gravação pra o Humberto estar junto com a gente, né? O Humberto não vai usar o mixer, é isso? Não vai usar. É só meu. É isso aí, gente. Então, ó, esse foi mais um episódio do nosso programa Defurlan na sua casa, mostrando o sonho realizado, mostrando a felicidade aqui da Joyce, com esse sorrisão, com essa alegria bacana. Ele nos recebeu super bem. Então você, que já fez o projeto com a gente, pode ser o próximo cliente que a gente, eu e a minha equipe, vamos visitar. Certo, Joyce? Obrigada pelo carinho, parabéns, o apartamento ficou maravilhoso e eu espero que vocês continuem sendo muito felizes aqui. Obrigada. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.